Água que nasce na fonte Serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente Riacho e deságua Na corrente do ribeirão Botas de água da chuva Alegre arco-íris Sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Na inundação Águas que nascem das pedras No véu das cascadas Monto de trovão E depois tornem tranquilas No leito dos lagos No leito dos lagos Águas dos igarapés Onde ar a mãe d'água É misteriosa canção Água que o sol evapora O céu vai embora Virar nuvens de algodão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao sertão Águas escuras dos rios Que matam a sede da população Águas escuras dos rios Águas que movem no rio São as mesmas águas Que encharcam o chão Águas escuras dos rios E depois voltam o mil rio Diz pro fundo da terra Terra, planeta, água Terra, planeta, água Terra, planeta, água Água Águas escuras dos rios Águas escuras dos rios